Sabe aquela receita que faz o maior sucesso entre os amigos e parentes? Pois ela pode virar um presente concorrido nesse Natal. E eu te mostro como. Dá pra reaproveitar as embalagens de maionese Helmans e incluir os ingredientes da sua receita já nas medidas. Mas só os ingredientes secos. O ideal é você usar uma tag num papel colorido, charmoso, pra explicar a receita. E aproveita e deixa um recadinho pra pessoa que você vai presentear. Eu vou começar pintando a tampa com tinta em spray. Eu vou usar a cor dourada. Agora eu vou deixar secar por mais ou menos meia hora. E tá pronto. Essa aqui é a minha receita. E a sua, qual é? Aposto que seus amigos vão adorar.